Eu gostei muito dessa roda de conversa porque, em primeiro lugar, ela não foi o samba numa nota só. Eu acho que essa é uma característica do IDS, de sempre procurar ouvir pontos de vista diferentes, mas os melhores pontos de vista, aqueles que não são os mais fáceis de rebater quando se trata de posições que não são exatamente das pessoas que habitualmente frequentam o IDS. E nós tivemos uma mesa redonda com convergências importantes, convergência principal, eu acho que foi em torno do valor que todos atribuímos a uma sociedade saudável, do ponto de vista do uso e da destinação dos materiais que formam a base da sua riqueza, e com algumas diferenças. Alguns de nós, eu, por exemplo, enfatizo a importância crucial de que o setor privado tenha uma participação central no pagamento, em alguns casos, na própria organização da coleta e da reciclagem dos resíduos sólidos. Dizer isso é importante, mas, sem dúvida alguma, é suficiente. Então, estava lá o representante dos catadores de resíduos sólidos, um dos representantes, há inúmeros, mostrando o serviço ambiental que prestam essas pessoas para a sociedade brasileira, e que esse serviço ambiental precisa ser remunerado, e que nem sempre a gente se confunde com o valor do produto. E, portanto, essa remuneração específica precisa ser contemplada. A RISPA é uma especialista nesse assunto, a exposição dela foi extremamente rica em dados e em proposições, e Fabrício Soler é um advogado que pertence a um escritório que tem trabalhado bastante com o setor privado. Então, mesmo que a posição dele com relação às responsabilidades do setor privado não sejam exatamente as minhas, É muito interessante o tipo de problema que ele levanta na concepção daquilo que será, na prática, a logística reversa. Como é que você faz para atribuir, fazer logística, para organizar a logística reversa, num país em que 40% das pilhas comercializadas vêm do exterior? Quem paga essa conta? Não é justo que o fabricante brasileiro de pilhas tenha que, além de responder pela coleta das pilhas que ele põe no mercado, responder pelas coletas de pilhas que vêm do contrabando. É razoável esse argumento. O que é interessante nesse tema é que existem questões, quando se trata de temas socioambientais, cuja solução é muito difícil de você imaginar quando ela vai se tornar possível, porque ela envolve negociação entre um número tão grande de atores, envolve negociações internacionais, e às vezes isso provoca até um certo pessimismo nas pessoas. No caso dos resíduos sólidos, acho que é o contrário. Acho que é um tema que nós temos todas as condições de ingressar numa rota saudável, e estimulando a que a sociedade brasileira passe a ter uma relação diferente com aquilo que forma a base da sua riqueza, que é uma das condições para que a gente se encaminhe em direção a uma sociedade próspera. Legenda por Sônia Ruberti